Eu quero agradecer a oportunidade ao Sistema Conselho, ao Ministério de Desenvolvimento Social pela iniciativa que está se dedicando a construir esse processo de pensar o trabalhador psicólogo no SUAS e toda essa relação aí com o CRAS e as frentes para que de fato a gente possa nesse processo estar estabelecendo a assistência social como uma frente de fato de política pública e de política pública de qualidade. Eu acho que esse é um trabalho que se desenha hoje a grande quantidade de profissionais psicólogos nos CRAS e nos CREAS, a última referência aí levantada pelo CREPOP que a Ana citou há cerca de quase 8 mil profissionais nesse Brasil todo e isso é muito importante para que nessa parceria e a FENAP se venha para essa mesa de abertura, tanto para saudar a iniciativa como se colocar à disposição nessa construção que é conjunta e principalmente se faz conjunta dentro dos organismos de controle social. Hoje a gente teve aí a tarde a posse da nova composição do Conselho Nacional de Assistência Social, a FENAP se faz presente lá pelo conselheiro Frederico Leite, dentro do conselho e diretor dessa federação e é uma ação casada mesmo para constituir uma mudança de rumos e resgatar aquilo que a Constituição de 88 falava da premissa das políticas de seguridade social. Então saúde, previdência e assistência como políticas públicas e estabelecidas aí aonde a gente possa desenhar a gestão do trabalho também. Então que a gente precisa ainda avançar no caminhar que é bastante longo de enfrentamento hoje dos vários problemas que ainda estão por vir na organização dessa gestão do trabalho. Nessa perspectiva, os trabalhadores presentes aí na última conferência de assistência social se reuniram, estabeleceram a construção de um fórum dos trabalhadores do SUAS e esse fórum agora também na relação de um conveniamento com o Ministério vai estar realizando seminários e aprovado aí na última referência do Conselho Nacional de Assistência Social na última pleno e esses seminários serão seminários regionais e posteriormente um seminário nacional para pensar a organização do trabalho estabelecer como meta a relação da negociação do serviço público que para nós é prioridade. Então aos moldes aí da saúde, uma mesa nacional de negociação permanente do SUAS e que a gente esteja desenhando e definindo com mais clareza quem são esses vários profissionais que estão aí na frente da assistência social. Alguns já citados aqui, mas esse desenho aí da multiprofissionalidade, da intersetorialidade precisa estar sendo reafirmada para a atenção da população como um todo no nosso país. e que de fato os vários programas, as várias frentes aí estejam numa convergência onde a gente coloque mesmo uma qualidade de vida para todas as pessoas desse país. E nessa linha de pensar o psicólogo inserido nessa lógica do serviço público e não mais aí nas frentes tradicionais como se organizava assistência está pensando a relação dele na frente, que é a de trabalho da assistência com a relação aí dos programas de saúde, em especial destacar aí a conferência intersetorial de saúde mental, a quarta conferência que vai acontecer na próxima semana de 27 a dia 1º de julho, aonde estiveram presentes na organização dessa conferência representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social pensando que a perspectiva da saúde mental é uma questão bastante candente no nosso país e que faz a interface e faz a relação com todas essas políticas. Então que a gente possa ter bom proveito aqui nesses dias do seminário que a gente acumule aí em referências técnicas, para além dos documentos, do georreferenciamento que o Kerpop já está fazendo em todo o país sobre a questão da inserção na assistência social e nos CRAs, mas que a gente avance na qualidade técnica a partir das reflexões que a gente vai poder iniciar a partir de hoje com essa conferência de abertura e posteriormente com as mesas aí no decorrer do encontro. Quero dizer que vai ser muito importante e para a Federação Nacional dos Psicólogos é um aprendizado estar aqui fazendo essa troca, trabalhando mesmo em parceria com as estruturas aí dos sistemas conselho, tanto de psicologia como de serviço social. A gente tem uma tradição lá no estado de São Paulo, que é o estado que faz parte, de parceria em algumas ações junto ao CRES local. A gente acredita que só na troca do diálogo, no respeito das entidades, na construção conjunta, cada um reconhecendo o seu papel e a sua função, é que a gente pode dar um somatório de qualidade na vida e na condição de profissão dos trabalhadores psicólogos, assistentes sociais e que a gente possa estar estabelecendo essas trocas com muito respeito, um pouco definindo as funções, mas também construindo conjuntamente um país melhor, que é o resultado que a gente espera ao final das próprias políticas públicas. Obrigada.